Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Nubank Reroads. Então eu quero tratar esse assunto com vocês hoje deste cartãozinho do novo programa de fidelidade do Nubank Reroads. Mas antes, não posso deixar de pedir para você se inscrever aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda no nosso Facebook, Instagram, nosso grupo do WhatsApp e Telegram. 011 94975 0711, não deixe de clicar no sininho para que quando eu disparar o vídeo, você seja o primeiro a receber os nossos vídeos e ajudar a compartilhar para que nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo do Telegram e nosso canal cresça ainda mais, tá certo? Então eu vou tratar com vocês hoje sobre o programa do Nubank Reroads, que é um cartão, no caso do Nubank, sem tarifas, sem anuidade e o programa do Nubank tem o valor que eu vou falar para vocês aqui do programa, tá certo? Vamos lá então conhecer um pouquinho do Nubank Reroads. Vamos lá, então o Nubank Reroads, eu fiz um teste aqui, que a cada, eu fiz aqui uma comparação para vocês verem, que a cada um real é um ponto, então quando a gente comparar aqui assim, então a cada um real é um ponto para ficar mais fácil para vocês, se gastar um real, um ponto, tá certo? Então vamos lá, em um mês, uma pessoa que gasta, eu vou ficar do lado de cá para ficar mais fácil para a gente comparar aqui, tá bom? Uma pessoa que gasta R$2.500 por mês na fatura do Nubank, terá de pontos, terá então de pontos, 2.500 pontos, tá certo? Com 2.500 pontos, o Nubank não permite que você transfira os pontos para programas parceiros. Então, por exemplo, com este cartão aqui, e você tendo o programa de fidelidade, que se chama Nubank Reroads, você não consegue transferir os seus pontos para programas parceiros, como o da Azul, como o da Avianca, como o da Latam, como o Múltiplos, como o da Smiles, você não consegue transferir. Você tem que usar os pontos dentro do aplicativo do Nubank para conseguir trocar os seus pontos, tá certo? Então, em 2.500 pontos por mês, em um ano, você teria 30.000 pontos, tá certo? 30.000 pontos. Se você gastar 2.500 por mês, você teria, então, em um ano, em um ano, 30.000 pontos, tá certo? Esses 30.000 pontos, o que você consegue fazer? Vamos pegar um exemplo para vocês entenderem legal. Em baixa temporada, você consegue ir para Miami, geralmente você consegue, eu estou falando coisas que eu já fiz, tá pessoal? Então, vamos pegar aqui um exemplo. Você pode pegar aí, com 30.000 pontos, 25.000 pontos e transferir, você pode, como se tiver no Nubank, essa opção de viagem, para, por exemplo, para Miami, você conseguiria, talvez, uma viagem em uma temporada baixa, você pesquisando aí, procurando passagens, com uma viagem para a ida, sem a volta, tá certo? Você iria e não voltava, com esses 30.000 pontos, para Miami você não voltava, se você não tiver mais pontos, né? Então, a gente vem brincando aqui, que você vai e não volta, né? Se caso você fizer essa analogia, tá? Então, você teria essa opção, né? De viajar, ou tentar viajar com 30.000 pontos, para outras cidades, por exemplo, Ponte, Rio, São Paulo, né? Só que nós não sabemos, ainda, quanto que vai ser cobrado, da passagem Rio, São Paulo, São Paulo, Rio, pelo programa do Nubank, tá? Então, uma desvantagem que eu vejo, é você não poder transferir os pontos, para programas parceiros, que aí você fica refém do programa, tá certo? Então, eu dei... O Netflix, Netflix, custa 2.980, é... logicamente, é pontos para pagar, para você pagar, a mensalidade do Netflix, que geralmente é 28,90, 29,80. Então, 29,80, custa o Netflix. Para você conseguir pagar esse valor da mensalidade, você teria que atingir isso de pontos. Se você caça 2.500 por mês, você não conseguiria, por mês, pagar a mensalidade do Netflix. Dá para entender mais ou menos a jogada, que eu estou explicando para vocês, fazendo transferência de pontos, para azul, se você transferisse 1.000 pontos, você ganharia 2.000, você ganhava o dobro. Se você transfere 500, você ganharia 1.000. Então, você fica refém do programa, você fica preso ao próprio gastar. 1 ponto. 1 real vale 1 ponto. Está certo? 1 real vale 1 ponto. Para quem gasta pouco, por exemplo, se você gasta 600, 700 reais no programa do Nubank, Então, não é vantagem para você. Você estaria fazendo um cálculo muito complicado para que você conseguisse alguma coisa com o Nubank. Veja para vocês verem a mensalidade do Netflix. Ele gasta 2.700 por mês para conseguir pagar o Netflix. Se você gastar 1.000 por mês, você não conseguiria. Então, ele não é vantagem, o programa do Nubank, Heerodes, para pessoas que gastam pouco. Porém, se você gasta 3.000 reais por mês, ok. Não paga a unidade do cartão. É um belo de um cartão. O cartão não dá a variante Gold. Aqui é da variante Platinum. Mas você tem a variante Gold, do Nubank, que é um bom cartão, que tem os benefícios da bandeira Mastercard Gold. Do Platinum, os benefícios do Platinum. Porém, o Heerodes não é vantagem para você que gasta pouco. Se você gasta menos de 2.500 reais, cai fora, não vale a pena. Está certo? Porém, se você gasta mais que 2.500 reais, você tem outros cartões melhores que o Nubank, como os da linha Platinum e Black, que te dão programas muito melhores. Que você transfere para as parcerias, como eu já fiz um vídeo de como ganhar dinheiro com cartão de crédito, seria uma vantagem. O Nubank não é uma vantagem. Para esse caso. Está certo? Então, eu não ficaria, não faria esse programa do Nubank e vou falar para vocês a mensalidade do programa. Então, a mensalidade do Nubank Heerodes custa R$190,00 a vista, descontado de uma vez, ou você pode parcelar em 12 vezes R$19,90, que vai dar R$238,80 no ano. Está certo? Leandro, vale a pena fazer esse programa do Nubank? Como eu disse para vocês, se você gasta muito, tem a opção de ter outros cartões melhores, da linha Platinum para cima, não sendo do Nubank, de outros cartões que pontuam R$1,7,00, R$1,8,00. Já fiz um vídeo mostrando para vocês que tem Platinum pontuando R$1,8,00, dois pontos do Credit Card. Por exemplo, o Credit Card Explosive pontua dois pontos por dólar gasto. E você transfere para onde você quiser. E tem outros Platinum pontuando R$1,5,00, que também é melhor que o Nubank. Está bom? Então, em termos de programa de fidelidade, se você gasta pouco, cai fora. Essa aqui é a mensalidade R$19,90 por mês. R$2,8,00 por ano ou à vista R$190,00, que vale por um ano. Está certo? Espero ter conseguido esclarecer para vocês sobre esse programa de fidelidade do Nubank. Vamos fazer uma comparação? Depois eu faço um vídeo comparando para vocês verem outros programas melhores que tem por aí. Está certo? Então, chegou agora apenas um abraço. Quero mandar um salve aí para o nosso amigo Alexandre de Recife. Alexandre, está me cobrando um abraço. Estão te mandando aí, meu irmão, para você e para todos em Recife. Um grande abraço aí do amigo Leandro para vocês. Para a galera de Espírito Santo. Um abraço para vocês aí de Espírito Santo, meus amigos, que seguem aqui o nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. O André de Oliveira, de Campinas, do interior aqui de São Paulo. Um abraço, André, para você e para todos aí que assistem o nosso canal. Pessoal de Indaiatuba aí, do ladinho também, de Indaiatuba, curtindo aqui o nosso canal, Cartões de Alta Renda. E para todos os nossos inscritos e amigos que curtam, assistem o nosso vídeo do canal, Cartões de Crédito Alta Renda. Pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo com Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri